Estamos plantando o pinheiro, chama Thuia holandesa, Thuia holandesa, essa bonitinha aqui, Thuia de Thule, francês Thule, vou enfiar aqui no meio, plantar ele aqui, um negócio de sobra para isso se chama. Está bem fofa a terra, choveu bastante, super fofa, ai isso é pouco, o Dinho fez um enorme ali. Vou tirar ele aqui, vou jogar bem esconder, molhos, olha, estou quebrando, estou quebrando tudo, está muito mole, faz a sina, ui, ela fica, essa aí é bonitinha, ela vai se afundar, que eu vou jogar, ela vai com um buracão, olha, então, você falou, vou jogar, muito, nossa, olha como está, tem que ficar bom mesmo. Olha o plantinho aqui, ó, bonitinho, tá mesmo. Pronto.